Confesso que eu nem estou acreditando que eu tô gravando esse vídeo com novas informações de Elden Ring. Pois é, pessoal, Elden Ring não é mais uma histeria coletiva, o jogo existe de fato. Desde 2019, desde o seu anúncio, a gente não tinha praticamente nenhuma informação sobre o jogo, muito mistério por parte da From Software, o Miyazaki também não falava quase nada. E bom, pessoal, como vocês poderão ver pelo título desse vídeo, sim, o trailer de Elden Ring acabou vazando na internet. Pois é, e temos aqui também novas informações sobre o jogo que eu vou passar pra vocês. Não são informações tão animadoras assim, pelo menos eu esperava ver aqui umas informações melhores, algumas novidades melhores, mas pelo menos, pessoal, são coisas concretas, então vamos comentar sobre isso aqui. Bom, agora é real, o trailer de Elden Ring acabou vazando na internet. E quem trouxe essa informação pra gente foi o site chamado VGC, que é um site gringo pessoal bem conhecido já por trazer informações da indústria de jogos. Eles receberam esse trailer, eles assistiram e colocaram aqui, né, descreveram certinho como é que foi o trailer aqui no site deles. Eu vou dar uma lida com vocês, eu ainda não vi esse trailer porque eu tô gravando esse vídeo instantaneamente no momento que essa matéria saiu. Claro, eles não publicaram esse trailer também, pessoal, mas pode ser que no momento que eu esteja colocando esse vídeo no ar, esse trailer já tenha saído ou, enfim, esteja aí sendo divulgado por outras pessoas e pode ser que você, inclusive, já tenha visto. Mas, sim, pessoal, o fato é que o trailer de Elden Ring vazou e, claro, que eu não vou deixar aqui no vídeo pra vocês porque eu estaria infringindo as leis do YouTube e nem posso deixar o trailer pra vocês por aqui no YouTube, mas tenho ciência que esse trailer já tá circulando na internet. E, bom, pessoal, de acordo com a informação aqui do VGC, o trailer, ele acontece aqui da seguinte forma, ó. Ele começa com o narrador dizendo o seguinte, E logo na sequência começam trechos de gameplay ali, né, do jogo em si, mostrando mais o combate do game. Segundo o VGC, o combate, ele é bem tradicional no estilo Souls e mostra inimigos com espada longas, um dragão cuspindo fogo e uma batalha de cavalo em um cenário bem amplo. Isso aqui chama bastante a minha atenção, batalha a cavalo, será que teremos montaria em Elden Ring? E, bom, pessoal, o trailer segue descrevendo Elden Ring como um RPG de ação e fantasia totalmente novo dos mesmos criadores de Dark Souls, Bloodborne e Sekiro. Então, esse é o trailer trazendo aí, no caso, esse combate, né? A primeira vez, na verdade, que a gente vai ver o combate de Elden Ring. E, bom, pelo menos pra mim, zero surpresas que o jogo vai ter o combate Souls-like aqui. Eu acho que era totalmente esperado. Inimigos com espada longa, padrão também, né, dragões também não é novidade em jogos da FromSoftware, mas uma batalha a cavalo. Isso aqui chamou muito a minha atenção, né? Não deu pra entender muito bem se essa batalha era o nosso personagem ali, né, que tava fazendo, enfim, combatendo, mas é uma coisa nova, né? Em Dark Souls, Sekiro e Bloodborne, a gente não tem montaria. A gente não consegue ali chegar, montar num cavalo ou qualquer coisa que seja pra enfrentar um inimigo. Então, realmente, foi uma coisa que chamou bastante a minha atenção. Então, pelo menos, pessoal, agora é real. Nós temos aqui um trailer de Elden Ring, que, nossa, eu acho que a gente tava esperando há muito tempo, desde 2019, que não tinha nada de anúncio e tal. E, bom, pessoal, esse trailer, ele já era esperado porque tinham várias fontes que tavam indicando que ele ia sair. O próprio Jason Squareher, lá, da Bloomberg, já tinha falado que em breve teríamos informações de Elden Ring. Depois veio a Microsoft dizendo que nós não teríamos, né, nada de Elden Ring ali aparecendo em conferências da própria Microsoft. Isso foi falado recentemente, tem cerca de um, dois dias. Então, a gente tava esperando que esse trailer fosse sair, né? Mas, como eu falei, ele acabou vazando por enquanto, mas eu acho que é questão de tempo, pessoal, pra, no caso da FromSoftware, publicar esse trailer oficialmente pra todo mundo assistir e tal. Porque se ele já vazou é porque o trailer tá pronto e só falta ser mostrado. Então, sim, Elden Ring é real, pessoal. Elden Ring existe. E, pelo visto, aqui, pelo menos, ele vai trazer algumas diferenças bem grandes, né? Se você, no caso, tiver aqui combates a cavalo, vai ser uma diferença bem substancial pra jogos da Saga Souls. E, bom, pessoal, falei pra vocês aqui que nós temos notícias também, né? Notícias concretas que não são muito animadoras. Que é o seguinte, ó. De acordo com o próprio site VGC, Elden Ring vem sofrendo múltiplos adiamentos. No próprio, aqui, em 2021, o jogo já vem sendo adiado. E o jogo deve chegar somente em 2022. Pois é, pessoal. E, é, claro, né? A gente não tava, assim, não tinha uma data específica pro jogo sair. A gente nunca teve nenhuma informação sobre isso, né? A própria From Software, junto com a Bandai ali, nunca divulgaram muitas coisas sobre isso. Mas, parece que, de fato, o jogo vai chegar somente em 2022. E, bom, isso aqui, pra falar a verdade, é uma coisa que não me surpreende. Porque, pessoal, a gente não tinha informação nenhuma sobre o jogo. Não tinha trailer, não tinha informação de data, não tinha nada sobre combate. Nada, nada, nada. A From Software não falava absolutamente nada de Elden Ring. Então, era meio que previsível que o game vinha sofrendo já alguns problemas, né? Por mais que o jogo já esteja num estágio avançado de desenvolvimento. Pelo menos pelas informações que a gente tem, né? Enfim, o trailer pronto e tal. O jogo não tá no começo, já tá sendo desenvolvido há muito tempo. O jogo tá andando, né? Mas, por conta de todos os problemas que o mundo mesmo vem passando. O jogo vem sofrendo esses adiamentos. E, assim, pessoal. Se for sair em 2022, que seja. Que saia em 2022. Que eles tenham tempo pra trabalhar. E eu acho que a gente, nós que somos consumidores e ficamos aqui fervorosos por informações, pelos jogos, etc. Deixe as empresas trabalharem. Olha o exemplo recentemente de Cyberpunk. O jogo que saiu às pressas, sem prazo. O jogo que saiu inacabado, cheio de problemas, de bugs. A gente já teve outros exemplos. Zentan também. Então, assim, deixa a From Software trabalhar, né? Lançar no tempo deles. E eu acho que isso é importante. Ainda mais com um game como Elden Ring, que muitas pessoas já estão aguardando esse jogo, né? É um jogo da From Software. Normalmente, os jogos da From tem, claro, né? O pessoal fica bem apreensivo pelo game. Porque são jogos bons, né? Você pega Dark Souls, são jogos excelentes. Bloodborne, Sekiro. Entre outros games que eles lançaram antigamente também. Então, realmente, é uma empresa que sabe trabalhar. Então, a gente tá esperando bastante. Mas, deixe eles trabalharem. Não vamos aqui ficar criando, né? Nossa, tem que sair logo. Tem que fazer isso e aquilo. Vamos ver quando é que eles vão divulgar esse trailer oficialmente. Eu tô bem curioso pra ver esse trailer, né? Pra, enfim, né? Ver esse combate. É uma coisa que a gente tá aguardando há muito tempo. E eu acho que vai ser legal, né? Ter, por mais que sejam mudanças que não são tão grandes assim. Mas, é legal. Qualquer tipo de mudança dentro da Saga Souls é uma coisa que já fica muito grande, né? A gente já viu de um Dark Souls pro outro. Por exemplo, Dark Souls 1 pro 2 pro 3. Os combates sempre tiveram diferenças. Bloodborne é muito diferente. Sekiro. Então, a From, ela sabe pegar a essência Souls. Eu tô falando aqui Souls, mas, enfim. A essência que eles criaram do combate Souls-like ali. E mudar isso. Como eu falei, você pega os próprios jogos da Throne, né? De um pro outro. São combates bem diferentes. Então, eu acho que o Elden Ring vai seguir essa linha, né? Eles vão conseguir trazer novidades. E é um game também, pessoal. Claro que temos participação aí do George R.R. Martin. Que é o criador de Game of Thrones ali, né? Das Crônicas de Fogo e Gelo. Junto com o Miyazaki, né? O Martin, ele trabalhou na lore desse universo. Ele trabalhou junto com o Miyazaki criando esse mundo. Então, com certeza aqui teremos criaturas, né? Que foram criadas pelo Martin. Então, uma coisa realmente que, assim, eu, pelo menos, tô muito curioso. Tô muito ansioso por esse jogo. Quero muito jogá-lo. Mas, como eu falei, pessoal. Tudo no seu tempo. Se for só 2022, não tem problema algum. Eu vou esperar de boa, acho que agora o prazo, né? Depois de Cyberpunk. Acho que muitas pessoas aprenderam a ser mais pacientes com os jogos. Mas, enfim, pessoal. Então, essas aqui são as últimas informações aqui de Elner Ring. Se você já viu esse trailer, comenta aí o que você achou. Curtiu o trailer? Não curtiu? Quais foram os pontos que você mais gostou? Será que o trailer já saiu oficialmente aqui antes de eu lançar esse vídeo? Vamos descobrir juntos, então, pessoal. Então, comenta aí no caso a opinião de vocês. O feedback de vocês é muito importante. No mais, é isso. Vou ficando por aqui. Um forte abraço pra todo mundo. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e sia!